A história do DNA de hoje é fruto de uma decisão errada. Por oito anos, a Terezinha escondeu quem era o verdadeiro pai de uma das filhas dela. Quando a gente é jovem, a gente não pensa que depois vai vir uma consequência do que você faz. Então, eu acho que é isso aí. Eu errei, estou arrependida e quero mostrar para ela que eu me arrependi de tudo. No começo, a Terezinha não se importou em mentir. Mas o tempo passou e a vida não perdoa. A consciência pesou. Naquele tempo, eu não tinha essa mentalidade que hoje eu tenho. Então, portanto, levava a vida normal. Normal, a gente achava que tudo estava certo. Só que quando eu parei para refletir, eu vi que eu estava errada. A Terezinha tinha 27 anos e tinha acabado de se separar. Ela foi para uma festinha com uma amiga e lá ela conheceu o Valdomeiro. Na época, eles tiveram um relacionamento bem rápido, ficaram juntos e não se viram mais. Ela ainda tinha esperança de voltar para o marido, porque ainda amava muito ele. E eles realmente voltaram. Esse marido foi quem criou a filha dela durante quase oito anos, achando que ele era o pai. E o Valdomiro, na época, chegou a ficar noivo. Esse relacionamento dele com essa noiva não deu certo. Ele teve uma desilusão amorosa com ela e foi embora do Pará para o Maranhão. Nesse tempo todo, o senhor nem imaginava que tinha uma filha? Nunca passou pela minha cabeça de eu ter uma filha, não. Para o Valdomiro foi uma surpresa e muito boa, por sinal. Ele até então não tinha nenhum filho. Se ele não teve a oportunidade de ninar e carregar no colo, agora está recuperando o tempo perdido. Enquanto eu não conheci ela, não me aquietei. Hoje está aí, graduando, com 15, 16 anos. Amo minha filha demais. A auxiliar de serviços gerais tem outros nove filhos com o ex-marido. Somente quando a criança tinha oito anos, ela tomou coragem e assumiu o erro. Contou toda a verdade. Quando eu vi ela crescendo, sabendo que ela tinha uma outra família, aí eu bati arrependimento. Agora, eles esperam que com o resultado do DNA, esse ciclo termine bem. Com tudo esclarecido, mente e coração, na certeza de estarem no caminho certo. Voltar atrás, a gente não volta porque não tem como voltar, né? Mas vamos fazer o possível para a gente ser feliz, né? Eu, ela, minha filha aí. Hoje eu sou o espelho das minhas filhas, né? Hoje eu já posso dizer para elas, vocês não errem, não façam, porque não é bom. Você vai colocar a cabeça no travesseiro depois e vai ver que você tem algo de errado dentro de você. Então, eu falo sempre isso para minhas filhas. Não faça, porque eu fiz e é errado.